Agora com vocês, Almir Campa, a marca. Alô, Guapiaçu, boa noite, não me tem pra mais uma vez, a cada um de vocês, a parte de agora! Vamos pra grande disputa final! Obrigado a você na sua arquibancada, obrigado a você também no seu camarote. Obrigado a esta galera apaixonada por poder, você em volta da nossa arena. 55ª Festa do Pião, aqui em Guapiaçu, Prefeito Jean em toda a equipe, Máximo Matos, o nosso grande presidente da festa, a partir de agora a disputa final! Disputa final! Foi campeão aqui em Guapiaçu, já foi campeão em Novo Horizonte, campeão em Itajá também, foi campeão em Aparecida do Tamuado, em Pereira Barreto, em Cordilheira do Paraná, foi campeão do Tóquim, acertou a moeda, começou, lançou na grande disputa final no Xalopinho da Califórnia, é você Guilherme Guilherme do Prado, mas tudo embora! Carabaz, que dói, ele achou o Xalopinho, dá uma olhada, quando ele entra rodando, está vendo o braço, ele está bem para frente, bem calçando as pernas, para travar o Xalopinho ali, mas mesmo assim, o Marvado joga para fora, nesse momento aí, a junta de ação, foi pelo bem que o Aburgo podia ter parado, não deu! É final, o São Luís Parra, ele é de Mandaguaçu no Paraná, o Toro é comissário, o Toro da Companhia Califórnia, para ele, no Xinguinani, Taquaritinga, vem aí o campeão de Jaguariú, na Taquaritube, Marinha, grupo ATM, tem porteira dele, vai lançar, disputa final! É comissário, o Toro da Califórnia, eu estou puxando dentro da vada, vai tudo embora! É, excelente passada do Zico ali, foi no primeiro pulo, a hora que ele joga o braço, eu vou bem devagar para vocês verem, como é que ele vai buscar o ponto da frente, e ali ele sai da corte, olha como ele atrasa, o Toro vai virar, está vendo o corpo dele, atrasado um pouquinho ali, e aqui ele foi o suficiente, com o Xinguin, o filho de uma vaga de roubar, agora olha o Zico, olha onde ele ia pegar, o Zico vai na frente, porque ele não está vendo nada, ele está de costas, olha que passada do Salva Vida, merece o seu aplauso ou não? Anjos na Arena! Campeão em Minervos, Campeão em Anápolis, Campeão em Caçouro, a condição da moeda, o Márcio do Candinho do Peixe, o Abraço está curtindo a gente também, com o Joutinho e o Gustavo, tudo pronto! O Bovel abriu, na final é o Joutinho da Barça, no Joutinho que ganhou, meu boi bateu na contra, morrou todo o legado aproveitar, volta no banho, encaixa agora, ai 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 ai, calma, vai, em cima da pinta, é avaliado o Znar, ele foi inteligente, ele ganhou o maior rodeio do Norte, Eric Kempis, o rodeio gigante, olha como é que ele começa a soltar o corpo, está vendo que ele abre a perna, porque o touro está curto na esquina, ele vai soltando, deixando o corpo leve, para o touro carregar ele, pouca gente consegue fazer isso, olha como ele sai da corda, e solta o corpo na hora certa, será que ele foi avaliado? 88.25, será que ele é o novo líder? Vamos ver! ...e campeão de bonitismo na Condônia, faleceram de pai no famoso, o cabrão está pronto no leito, o retorno no torno do Terço Miranda, o grupo ATN tem porteira para ele, vai lançando, tem disputa final, pela lei do retorno do Terço Miranda, joga tudo embora! Ah, rapaz, me pita uma vaga sem educação, ele está vindo para a direita, olha só, quando o Vanisseri fez, ele deu o sinal de seda para a direita, a hora que ele vai buscar ele, já era tarde, você viu a espora dele ali, olha como é que essa espora não fura, as durandos pedindo socorro ali, aquela espora tinha que furar ele, mas ela é lisa, a gente gosta dos animais, olha como é que ele escapa ali, a única chance que ele tinha de ver dar aquele furo, lei do retorno, que máquina? Não, 20, bobasizinho, agora é outra final, irmão, esquece tudo que vocês viram, porque agora os quatro homens que não caíram de nada, se eles pararem a disputa de primeiro, segundo e terceiro, fica entre eles, ou bem? Jogando na cú de vidro da Califórnia, você vem vinho, na contramão, vem vinho, a corte é montada, é cú de vidro da Califórnia, tudo em hora! É, como é que você falou, a corte é montada, mas, a hora que o Toretta rodando, vem agora, olha como é que ele sai da corda aqui, isso é um sintoma que o filho de uma vaca está mandando, olha como é que ele tira ele da corda, ele sai, ele aguenta o tranquilinho, mas ele entra atrasado, porque aquela saída da luva, joga para fora, não deu para ele? é um grupo que empa com o céu, também, obrigado a Corbe, 40 graus, obrigado o Negrini, o Tirital, junto conosco, supermercado, nascimento, o grupo vel, o grupo Atene, está no jeito para ele, tem disputa final, o grupo Pela, Caruendo, o Terzo, o Miranda na final, Murilo, corte, acorde, volta, Murilo, volta, Murilo, pressionou o cara, mandou um braço legal, no Guap, puss, parando nele, desamarra a corda, pula fora, é o dono do dinheiro, e agora a gente, olha para a perna esquerda dele, bem agora, está vendo a espora dele, está posicionada, ele aguenta dois pulos, olha que ele ia atirar, ele agora, olha como é que ele acha ela ali, com o joelho ajudando, se não jogava para fora, que multada que ele fez, na mão dele, vai pulando demais, curto, bem crítico, na esquina ali, 90 pontos, a maior nota do rodeio, e o dinheiro é dele, com a metal, palpita, super cup, a CR está aqui, valendo mais uma etapa, aqui no Guap, nos 2024, Guap, é sul, em festa, mais uma vez, prefeito Jean, vamos terminando, acertou a boiada, vai lançar, tem disputa final, sou Brasil, abriu, não sou polêmico, tu já me queime agora, vai procurar o lugar, que vou dar na contramão, teu breque, vai puxar na tua, marquinha, Guilhore, firmou na traga, parou, não foi, pulo a fora, vai, é, tá aí, boa, o outro, são paraquedas, o bolêmico, hoje foi o bolêmico, porque, observe, ele ia rodar aqui, ele ia rodar para a direita, alguma coisa, distraiu ele, ele falou, não vou não, aí ele volta para a esquerda, e olha o sufoco, o Greg Lloyd está passando nele, escapando, saindo, negando, e ele unhado, subado, sem citação, hein, aguardando os lucros, será que é o bastante para ele, na sublimerança, 75 pontos, caminhão, aqui no zero quilômetro, pro grande campeão, tem porteira agora, aí lança na boiada, avião do Tercio Miranda, Gilmane Pereira, tá na final aqui em Guapiaçu, acertando a boiada, pra mandar pra fora, quem sabe agora, abriu a confeira, lança na final, avião do Tercio Miranda, busco o boi, leva na contramão, tomou, fulimão, e calma, rapaz, esse avião 737, 300, e derruba ele, olha como é que esse marvado, tira da força, você tá vendo as durmas dele, tá funcionando certo, o braço, vem certinho, junto com o pescoço, mas a hora que ele vira, olha como é que ele, arranca a corda, não busca, tá vendo, o espaço dele, entra a luva, esticando o braço, aquele é um sintoma, que não vai dar certo, ele vai derrubar, e derrubou, que torna, que final, e da força, Legenda Adriana Zanotto